Cristiano Alves, boa tarde Cris, edição 600 do Estação Notícia já está no ar, Cris, tudo bem? Muito bem, a reportagem falando diretamente das ruas, trazendo informações do Botucatu e também da nossa região. Nós estamos hoje aqui, Clebre e o Sinho, Cleiton Santos, um lugar muito especial. Aqui ao fundo, nós estamos no Asilo Padre Euclides, o pessoal está aqui nas suas atividades da tarde, fazendo o seu trabalho e por que nós estamos aqui no Asilo Padre Euclides? Porque hoje, como aconteceu nessa campanha que o Clebre esteve envolvido, o Catorzinhos divulgou, o Rebola entregando ovos de Páscoa na APAI, nós temos aqui também uma entrega de ovos de Páscoa, fizemos uma visita aqui, trouxemos um abraço aos idosos aqui do Asilo Padre Euclides. Então, alguns ovos de Páscoa foram arrecadados através de uma campanha na Rádio Municipalista, onde cada ouvinte doou um valor e isso acabou repercutindo em doação. Os velhinhos aqui já estão recebendo os ovos de Páscoa e nós viemos aqui, lógico, dar um abraço também de toda a equipe do 14 News, nesse público que está aqui, e com certeza a gente tem muito carinho por eles. Filipe Vanderlei vir aqui primeiro, Vanderlei do Santos está aqui com a gente, vai aparecer aqui na tela. Vanderlei, legal poder mais um ano entregar esses ovos de Páscoa em sei quantos anos, já que a Rádio faz essa campanha. Mas, é importante fazer essa entrega, né? Tudo bem? Tudo bem, e vocês aí? Um abraço para você, para todos os nossos internautas, para todos os amigos que estão lá no estúdio, o Clebre, a rapaziada toda. Olha, eu acho que há mais de 10 anos, Cristiano, seguramente há mais de 10 anos. E a gente fica muito feliz em poder vir aqui no asilo e entregar esses ovos de Páscoa graças à colaboração da população de Botcatu, os amigos que fazem as suas doações, aquele que pode doar um pouco mais, doar um pouco mais, aquele que pode doar um pouco menos, doar um pouco menos. Mas nós estamos aqui, entregando 70 ovos de Páscoa para os nossos filhos e amigos ali, aqui do Asilo Pabllo Euclides. Eu estou aqui com o Nuno, e também o Luiz, que é o vice-presidente, que está aqui conosco, falando um pouquinho para a gente desta entrega de ovos de Páscoa, né? O Luiz como vice-presidente. Boa tarde, Luiz. Tudo bem com você, Luiz? Chega aqui, chega mais próximo aqui, Luiz. Fala para a gente, como que é, a gente está aparecendo aqui na tela para você também falar com os nossos ouvintes, como que é receber esse carinho do pessoal da rádio que vem aqui fazer essa doação. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus em você. Ah, para a gente é um prazer, agradeço mais um ano por ter que estar aqui com a gente. Nunca esquece do lar que estamos sendo falso. Então, para a gente é uma alegria, e também vai ser uma alegria os idosos, vai ter o seu ovo de Páscoa, né? No dia, vai estar comemorando na família. Com certeza vão vir fazer a visita. Muito obrigado, e Deus abençoe. Fico no Luiz sempre, nessa batalha, que Deus vai cada vez mais abençar vocês. Tá legal, e o Luiz, o Nuno também, pegar uma palavrinha do Nuno, vou pedir para ele vir aqui. Nuno, a gente aqui falando com os nossos ouvintes, é bacana a gente poder vir aqui, trazer um abraço para os velhinhos, o pessoal que está aqui, e você também que atua aqui na entidade, é muito bacana, né? Você que é o esposo também da presidenta, dona Bernadette, né? E também atua aqui como secretário. bacana, obrigado de nos receber, né? E traga um abraço também de todos os nossos leitores do 14 News, do Cléber, do Icinho, do Clayton Santos, que estão lá, todos trabalhando, e essa entrega é muito importante para a gente também, viu? Com certeza. E mais um ano, o Vanderlei não esqueceu da gente aqui no asilo, não só na Páscoa, como também no Natal, nunca esqueceu da gente. O Vanderlei sempre foi um dos grandes apoiadores que a gente teve aqui no lar. Graças a Deus, com essa colaboração, já se sente mais aliviado nessas datas importantes. Obrigado. Legal. Quantos idosos estão sendo atendidos hoje aqui no asilo? Hoje são 66 idosos que estão sendo atendidos, e o Vanderlei sempre põe um pouquinho a mais, são 70 ovos que ele sempre decidiu por isso. E aqui eles têm todo o atendimento completo, a moradia, profissionais que ajudam. Como que funciona esse atendimento para os idosos? Esse atendimento é completo, né? É alimentação, saúde, enfermaria, o que precisar eles têm aqui, como uma pessoa normal. Ok, então eu vou pedir para o Vanderlei fazer a entrega lá, a gente vai mostrar a entrega, porque aí a gente vai mostrar a entrega em si, né, dos ovos de Páscoa, aqui que é um momento simbólico, todo ano o pessoal faz esse trabalho aqui em Botucatu. O Vanderlei vai fazer a entrega para a Dona Elza, simbolicamente para a Dona Elza. É isso aí, vamos entregar então. Então, é isso aí, Dona Elza, que é uma querida aqui nossa, aqui. Tudo bem, Dona Elza? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Já tem 10 anos que eu morro no Azul para Deuclid. 10 anos? É, eu fico, filho. Todo mundo lá está mandando um abraço para a senhora, viu? Obrigada! Ok, Dona Elza, então, que falou com a gente aqui. A gente agradece sempre a população que vem ajudar aqui. A gente divulgou há pouco tempo uma campanha de leite e fraldas também. Se você quiser ajudar, entra em contato aqui com o Asilo Padre Euclid. Então, Kleber, Wilson, Clayton, é isso que tínhamos aqui diretamente do Asilo Padre Euclid. A gente aqui mandando um abraço. Parabéns ao Vanderlei. Está bem a Dona Elza aqui dando um beijo para a gente. Aqui sempre muito carinhosa conosco a Dona Elza. Vanderlei, obrigado, viu? por ter convidado a gente a fazer parte dessa entrega. É emocionante saber que tem pessoas que, às vezes, não conhecem esses idosos, mas estão fazendo trabalho voluntário. Parabéns, mais um ano, essa campanha da rádio e todos os leitores que participaram e os ouvintes. Legal. Sem dúvida alguma, é uma campanha a muitas mãos. Então, a gente só tem que agradecer a todos os voadores da campanha. E a gente, na rádio, você e o Kleber, ficar sempre conosco aí, sabe? Sempre da nossa vontade, disposição, vamos tentar fazer alguma coisa aqui pelo Agila. A gente faz na Páscoa, no Natal também. Enfim, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer e vamos continuar fazendo enquanto Deus nos permite. Um abraço a todos vocês e sigam ligados. Porque rádio ligado e o pessoal ligado ainda. Traz que é povo informado, viu? Vanderlei, atenda o telefone aí que tem gente querendo anunciar aí na rádio, hein? É isso aí. A gente vai fechar, então. Eu vou mostrar a imagem das atividades do pessoal aqui. O pessoal estava jogando bingo aqui, o Kleber e o Sinho. O pessoal estava aqui jogando bingo e fazendo uma atividade agora à tarde. Que bacana a gente poder vir aqui visitar, trazer um abraço e saber que eles estão sendo muito bem atendidos, apesar do histórico e as histórias de luta de cada um. A nossa reportagem faz questão de sempre visitar as entidades, que isso é muito importante. Então é isso, Kleber. A gente faz questão de participar dessa campanha que foi feita pela MUNI. E a gente sabe também que você desempenhou também junto com o pessoal do Rebola uma doação importante também para a Pai e Botucatu. Então são pessoas que merecem o nosso abraço. É isso que tínhamos das ruas. Um abraço a todos aí. Até mais. Que legal, Cris. Que bacana, né? Que maravilha, que delícia a gente começar o Estação Notícia dessa forma, né? E não tem maneira melhor da gente comemorar 600 edições do Estação Notícia do que dessa forma, né? Reconhecendo o trabalho de quem não mede esforços para ajudar pessoas que dependem desse tipo de solidariedade. Quantos anos já, né? Que o Vanderlei, através da Rádio Municipalista, toda a sua equipe e, claro, contando sempre com a ajuda dos ouvintes, de todo mundo, empresários de Botucatu, que abraçam essa e tantas outras causas aqui na cidade para poder levar alegria a quem precisa de um gesto como esse. Eu acho que, às vezes, a gente fica imaginando, né? Poxa, a gente vai chegar... Essa semana a gente falou sobre isso, né, Iussinho? A gente vai comemorar, né, Cris? 600 edições. É um número expressivo, né? Já estamos aí há quase três anos no ar com o Estação Notícia. Desde 2015 com o site 14 News. Às vezes a gente fica... A gente se pega aqui, né? Pensando, ah, de que forma que a gente pode fazer um programa diferente para comemorar uma edição como essa, uma edição especial, uma marca importante, um número expressivo. Mas eu acho que a melhor forma da gente comemorar marcas como essa é fazer o nosso trabalho, né? É estar aqui e levando, como todos os dias, a informação com muita credibilidade, com muita competência, com muita seriedade, com muita responsabilidade para quem nos acompanha no dia a dia. E quando a gente começa o Estação Notícia, edição 600, trazendo realmente uma ação, uma causa nobre como essa, nos enche de orgulho e mostra realmente que nós estamos no caminho certo.